Que número que é, Lucas? Deixa eu ver. Que número é esse? Três. Tá, e então vê ali quantos milhos vai dar esse número aí. Separa os milhos aí pra mim ver quantos que vai dar. Deixa eu ver. Ah, muito bem, acertou. Agora a gente vai fazer outro. Deixa esse aqui volta, esse aqui deixa pra lá. Agora tira outro papelzinho. Vamos ver agora o que o Lucas vai sortear. Mexe esse saco. Vamos ver. Deixa eu ver. Que número é esse? Nove. Nove, muito bem. Então vamos lá agora. Separa os milhos aí pra gente ver. Dois. Três. Deixa eu ver, deixa a mãe conferir. Deixa a próxima conferir. Dois, quatro, seis, oito, nove. Mas que número que tu pegou aqui? É dez ou é nove? Ah, então tá, viu? Então tem que contar. Pra tu tirar a dúvida, sempre vem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá, bota o número lá. Vamos lá pro próximo. Corre, corre, que só tem mais um tempinho nesse vídeo. Tira mais um, tira, deixa eu ver. Vamos ver qual que o Lucas vai tirar. Vira que tá de cabeça pra baixo. Que número é esse? Cinco. Então tá, vê quantos milhos vai dar ali, deixa eu ver. Ligeira, deixa eu ver. Um, dois, três, certinho, deu cinco, é isso aí. Parabéns, Lucas. Tira mais um, dois, três, certinho.